Olá, periquitas! Cadê esses periquitas no Brasil? Periquitas! Hoje eu vim trazer pra vocês mais uma das nossas dicas. Inclusive, eu já até já falei desse tema, já ensinei até uma dica aqui no canal já há algum tempo. E hoje eu vim falar com vocês de uma coisa que incomoda muito. É um assunto muito comentado entre nós, mulherada, né? Que é o quê? A famosa celulite. Sabemos que a celulite era causada por vários fatores. Entre eles estão alimentação, pílula anticoncepcional, problemas hormonais, menopausa, sedentarismo, enfim. É uma série de fatores, gente. Isso é o terror da mulherada, gente. Isso é o terror da mulherada. Porque vocês imaginem só, um verão desse. A gente quer ir pra praia, botar aquele shortinho, né, gente? Porque não dá, né, gente? Um calor desanado, a gente quer botar uma roupa, mas à vontade. Porque no verão a gente fica à vontade, quer mostrar as pernas, né, enfim. E a celulite incomoda, gente, porque ela visualmente, ela é, esteticamente, ela é chata, ela nos incomoda demais. Mas hoje, gente, eu vim trazer pra vocês uma proposta, uma coisa diferente. Porque eu fiquei estudando, analisando e encontrei um produto. Gente, é um bafo. Gente, é um arraso esse produto. Então, gente, inclusive, eu vou falar pra vocês a diferença de um creme que a gente faz caseiro e de um produto que eles, que uma empresa formula. O produto, gente, é o Selumax. Eu pesquisei, procurei e testei o produto pra ver se realmente o produto funcionava. E eu descobri que a diferença realmente tá na nanotecnologia. E o que que é isso? Nanotecnologia é uma molécula tão pequenininha que ela invade a camada mais profunda da pele, que é justamente onde fica a celulite. E o legal, gente, que o produto é 100% natural, é um produto vegano, não faz testes em animais. Olha só que legal. Então, gente, é uma super dica porque é um produto também natural que todo mundo pode estar usando, né? Ainda mais agora que o carnaval também tá chegando aí, né, gente? A gente quer ficar bonitona, né, gente? Não tem problema, qualquer um pode usar. É um produto que é testado e aprovado pela Anvisa. Então, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês do que que o produto tem, do que ele faz, do que ele realmente tem, a composição dele, pra que a gente venha ver a diferença, porque realmente você nota a diferença quando você faz. Então, gente, antes de fazer a aplicação, eu acho importante a gente falar sobre um pouquinho do produto, né? Porque, gente, ele simplesmente derrete a celulite. Gente, você sabe que celulite nada mais é que gordura, né, gente? Então, e ele derrete a celulite. A composição, né, gente, do produto é muito simples, de produtos naturais. Ele tem chá verde, cafeína pura, palmarosa e arnica. Gente, ele regenera a pele, ativa microcirculação, combate o envelhecimento da pele. Gente, ele diminui o inchaço. Gente, ele é tudo de bom. Mais detalhes, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, porque senão fica... É tanta coisa, assim, legal que a gente, quando a gente começa a estudar, a gente quer passar tudo pra vocês, mas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar os comentários aí embaixo, que eu estarei aí pra responder vocês. Então, amores, eu vou mostrar aqui pra vocês só um pouquinho, só pra vocês verem aqui no braço mesmo, mas depois eu vou mostrar no passo a passo como fazer a aplicação e como vocês vão usar. Então, gente, olha. A gente dá a massa com o Didi, olha. E a gente aplica. Ó, gente. Coloquei só um pouquinho. E agora eu vou fazer aqui só pra vocês terem uma noção. Você percebe que na hora o produto começa a esquentar. Gente, a pele fica tão macia, tão gostosa. E o que eu pude perceber ao longo do tempo que eu tenho usado o produto? Que além de deixar a pele, gente, com uma aparência sem igual, ele absorve o produto, olha. Aí você acabou de fazer a massagem, absorve o produto. O que eu senti? O que eu senti na pele? Eu senti a pele com mais firmeza, sinto que a pele tá mais firme e dá uma aparência, um aspecto bonito. A pele fica bonita. Além de ela ficar super hidratada, além de combater o problema, né, a situação, né, a celulite, além de tudo isso, ainda deixa a sua pele firme, hidratada e com viço. Fica, gente, é tudo de bom. Então, olha, ele absorve. O cheirinho é maravilhoso. Vocês perceberam que ele espalha bem e que um pouquinho só que eu botei, olha. Aqui, ó. Isso aqui dá pra fazer mais, ó. Vocês podem ver que ele rende bem. Só um pouquinho, só um pinguinho, ele rende bem. Ou seja, super econômico também, né, gente? Que isso também importa e muito pra gente na hora que a gente compra um produto. Pesquisando, descobri que ele pode usar no corpo todo, porque ele combate a cultura localizada e a flacidez. Então, gente, é um produto que você tem aí mais de uma utilidade sem ser somente a celulite. Como eu havia dito. E ele dá, gente, uma nova aparência. Além de, também, gente, que eu acho que é o mais importante, que a gente também procura muito. Gente, ele dá firmeza. Firmeza. Deixa dura, duro. Deixa a pele dura. Quando a gente vai comprar um produto, a gente, o que a gente faz? A gente, logo, a primeira coisa que a gente faz é olhar os comentários, ver se muitas pessoas já usaram. Nem a gente vai fazer aquela pesquisa, pra gente não entrar em furada, não é isso? Então, pesquisando, eu vi que 90% das pessoas, das meninas que usaram, observaram que nem no primeiro uso já tiveram um resultado. Realmente, gente, vocês veem aqui no teste que vocês já veem a textura mudar na hora. Realmente, eu usando, eu vi essa diferença. Gente, isso é fato. Na primeira vez, você já vê uma melhora já na sua pele. Então, gente, quando a gente faz uma compra, a gente tem aquela, logo, aquela preocupação. Será que vão entregar? Será que esse site realmente é seguro? Então, gente, eu pesquisei bastante e eu vi que as pessoas que compraram não tiveram resultado, falaram que o site era seguro. E eu me arrisquei. E, gente, realmente, chegou no prazo certo. Foi tudo muito certinho. O site realmente é seguro. Não tem nenhum problema. Gente, eu tô indicando pra vocês. Por quê? É um produto que realmente funciona. É um produto que a gente, que a nossa grande dificuldade, realmente, combater celulite, é, né? E eu dou dicas aqui no canal caseiras. As dicas naturais, elas são dicas que dão um resultado, sim, mas dão um resultado a longo prazo. E os produtos já formulados, né, com as empresas, elas têm o objetivo de trazer um resultado mais imediato. Isso é fato, né, gente? Então, por isso eu quis trazer pra vocês esse produto. Porque tem muitas meninas aqui no canal que pedem pra mim, de, eu não tenho outro produto. Ah, então, eu tô trazendo, gente, outras opções. Além também da natural. Que dicas caseiras, mas as dicas também que tem produtos naturais e que tem a ver com, conosco. Gente, agora eu vou aplicar rapidinho aqui na minha perna. Lembrando, gente, que é pra usar... De que maneira que eu uso, gente? Você vai usar uma vez ao dia somente. Depois que vocês estiverem com o seu banho tomado, vocês vão se secar com a pele sequinha, vocês vão fazer a aplicação. E em uma semana vocês vão ver a grande diferença que vai fazer no local onde vocês aplicarem o produto. Meninas, como depois que vocês tomarem o banho, vocês vão usar uma vez ao dia. Depois que vocês tomarem o banho, vocês secarem, a pele bem sequinha, vocês entram com o CeluMax. Aí vocês vão aplicar, eu vou aplicar em todo lado, na minha coxa. E eles vão aplicar e com movimentos circulares, vão passar em toda a região onde vocês têm Celulite. Onde vocês querem que o produto aja. A massagem vai ajudar com que o produto penetre com mais facilidade. Lembrando, amores, vocês vão usar uma vez ao dia. Com uma semana, gente, vocês já vão notar uma grande diferença na sua Celulite, na sua pele, de forma geral. Não só na Celulite, mas em toda a sua pele. Super hidratada, gente, fica. Com viço. Não tem nada de óleo, ó. Nada de óleo. A pele fica super hidratada e com viço. Olha, gente, que brilho que fica. A pele fica outra, gente. Você sente que ela dá uma leve queimaçãozinha, né? É porque tá circulando, gente. O sangue começa a circular. Então, gente, é muito bom. A sensação que você sente de tá repuxando. Você sente uma firmeza na pele, ó. Ela fica firme, ó. A pele tá firme. Vai dando que uma esticada, uma repuxada. Então, briquitas, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, da nossa dica. Eu vou estar deixando aqui pra vocês, aqui embaixo, o link da loja, do produto pra vocês comprarem. E vocês lá, vocês decidem qual o melhor kit pra vocês usarem. Então, meus amores, o produtinho chega rápido, chegou uma semana, tudo direitinho. Vem numa caixa toda direitinho, embalado. A latinha veio toda inteirinha, sem nenhum problema, lacradinho. Tudo bem certinho, tá, meus amores? Então, qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários do vídeo que eu estarei respondendo vocês. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo. E não esqueçam de compartilhar a dica, gente. Afinal, nós queremos estar belas agora para este verão. Então, meus amores, não esqueçam de inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar essa dica. Compartilha lá, gente, no Facebook, lá no Instagram, marca as amigas de vocês. Quando eu uso um produto e eu acho que é legal, eu vou e passo adiante. Não é isso, gente? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.